Bem, primeiro, eu queria dizer para vocês da alegria, mais uma imensa alegria de estar aqui vivendo o dia de hoje. Na verdade, eu acho que eu estou vivendo um sonho que ainda não acabou. Então, nós ainda não acordamos para viver a realidade de tudo o que precisa ser feito no Brasil em se tratando de educação. Nós somos um país que temos dívidas históricas com o nosso povo e que, portanto, vai levar ainda algum tempo para que a gente possa pagar essa dívida. E para falar um pouco sobre isso, eu queria primeiro cumprimentar a nossa querida Rosana Javalcante dos Santos, nossa querida, magnífica, reitora, eleita, sabe? E dizer, Rosana, que é um prazer estar aqui no Acre mais uma vez e, sobretudo, participando desse encontro extraordinário. Quero cumprimentar o companheiro Marcelo Félix, secretário de Educação, profissional científico e tecnológico, dizer para você, Marcelo, que é sempre um prazer quando eu posso encontrar com alguém que cuida de escola técnica nesse país. Quero cumprimentar o meu companheiro, extraordinária figura humana, companheiro Tião Viana, nosso querido governador. Ô Tião, é Tião ou é Sebastião? Sebastião ou não, Tião. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Duz, que está ali atrás, que é o companheiro que foi secretário da Secretaria-Geral da Presidência no meu governo. E quero cumprimentar o companheiro Valfrido, que foi meu ministro do Turismo, que está também comigo e está ali atrás, porque eu não tenho mais lugar aqui na frente, então ele vai lá para trás. Quero cumprimentar os professores, os leitores, os servidores e as servidoras e as professoras e os alunos e as alunas. E dizer para vocês que discutir inovação, pesquisa, é uma coisa que vocês sabem muito mais do que eu. Até porque vocês fazem disso o cotidiano da vida de vocês. Eu posso, no máximo, ser um contador de casa aqui para vocês. E eu acho que a primeira grande inovação que nós fizemos no meu governo a partir de 2003, foi numa reunião ministerial, quando nós estávamos discutindo o orçamento da União e a gente começou a discutir a educação, alguns ministros começavam a dizer que era preciso cortar gasto na educação. E a primeira inovação que nós fizemos, para evitar que algum ministro, seja ele da Fazenda ou do Planejamento, continuasse a tratar os investimentos na educação como gasto, é que eu disse que a partir daquele instante, estava proibido utilizar a palavra gasto, quando se tratasse de educação, de investimento em ciência e tecnologia e em educação. Eu disse isso com muita convicção, porque não há nenhum investimento que traga retorno a uma nação do que o investimento no conhecimento. Não há. Portanto, era preciso mudar de comportamento. Sobretudo num país como o Brasil, que acumulou dívidas históricas com a educação. Eu muitas vezes não consigo compreender, por mais que eu queira compreender, por que que o Brasil retardou tanto fazer coisas que poderia ter feito há 300 anos atrás, há 400 anos atrás. Ou seja, eu conto em todas as palestras que eu vou fazer, que tem o tema da educação, eu tento mostrar como é possível, como é possível que Santo Domingo, descoberta em 1492, em 1517 já tinha a sua primeira universidade. Ou seja, 15 anos depois da descoberta, já tinha a sua primeira universidade. Obviamente que não a universidade é nos módulos, que é hoje, mas tinha a sua primeira universidade. O Peru teve a sua primeira em 1550. A Bolívia, em 1640. A Argentina, em 1918, já tinha feito a sua primeira reforma universitária. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1922. Ou seja, 400 anos depois da descoberta. Certamente, isso explica muitas coisas. Mas, sobretudo, explica que uma parcela da elite brasileira que dirigia o país não tinha nenhuma preocupação em permitir que os pobres, que os índios e que os negros tivessem acesso à universidade. Os filhos deles poderiam estudar na Sorbonne, poderiam estudar em Coimbra, poderiam estudar em qualquer lugar. Os pobres estavam predestinados a não ter conhecimento. Isso explica, muitas vezes, o atraso que nós estamos submetidos em relação a outros países, até menores do que o Brasil, e que têm um grau de escolaridade maior do que o Brasil. Nós não fizemos grande parte das coisas que têm que ser feitas. Nós temos um problema muito sério ainda no ensino fundamental, que passa pelo reconhecimento do significado dos educadores neste país, porque não é possível você não trabalhar sistematicamente a inovação na formação dos nossos professores para que eles possam, todo santo dia, estar muito mais atualizados e poder melhorar, inclusive, a qualidade de aula de cidadãos e escolas brasileiras. Não é possível você querer mudar a educação brasileira se o salário de um professor no ensino fundamental quase que mal e porcamente dá para a professora almoçar, jantar e tomar café todo dia. Ou seja, se as pessoas não conseguem resolver seus problemas elementares, será quanto mais difícil as pessoas tentarem resolver os problemas da sociedade. os problemas dos outros. E isso explica também o nosso ensino técnico. Eu lembro que quando nós chegamos no governo, nós nos deparamos com uma lei que, feita em 1998, tirava do governo federal a responsabilidade de cuidar do ensino técnico neste país. Era quase que, como se fosse uma tentativa de criar os simples e mais os simples pelo Brasil agora, como se qualquer entidade pudesse tomar a atitude de criar uma escola técnica. Nós tivemos que revogar a lei, mandar um outro projeto de lei, para criar outra vez a ideia de que o governo não abriria mão de formar a sua juventude. vocês poderiam perguntar porquê que o Lula teve essa obsessão com a escola técnica. Possivelmente, pelo simples fato de eu ter tido a oportunidade de fazer um curso no Senai. e de ter vivido na prática o significado que aquilo teve para a minha mãe. Eu aprendi naquele momento de que a grande herança que a minha mãe queria deixar para mim não era um carro ou uma casa, era uma profissão. E pelo fato de eu ter tido uma profissão, eu fui o primeiro filho de oito a ter uma casa, a ter um carro, a ter uma geladeira, a ganhar mais do que o salário mínimo. E isso mostrou o quanto é importante para um jovem, para um jovem de qualquer extrato social deste país, mas sobretudo para as famílias de classe média baixa, para as famílias mais necessitadas, um curso profissional. E quando eu falo de um curso profissional, eu falo muito, mas muito, muito, muito da mulher. E por que eu falo da mulher? Não que eu fale mais da mulher do que do homem, é porque o problema da mulher é mais grave do que do homem. Uma mulher não pode viver com um parceiro por conta de um prato de comida. E se ela tiver uma boa formação, ela vai ser independente do resto da vida. Eu sei o que é levantar quatro horas da manhã com a cadeira profissional no bolso e andar até meio-dia, batendo palma em porta e porta de fábrica, procurando emprego. E quando pergunta, você tem profissão? Não, então não tem vaga. E quando você diz que tem uma profissão, você tem uma formação qualquer, pelo menos você faz um currículo e deixa uma ficha na empresa para te chamar. Talvez seja essa a minha obsessão de garantir auxílio das pessoas, sabe, que vieram de famílias igual a minha, que muitas vezes não tiveram todas as oportunidades necessárias, a oportunidade de cursar um instituto. de cursar uma escola técnica e de poder aprender a ser um profissional altamente qualificado. Isso faz a diferença na vida de qualquer um. Eu lembro que quando eu tirei meu diploma de torneiro mecânico, nos anos de ouro da indústria automobilística e soberana do campo, um trabalhador metalúrgico, um ferramenteiro, um torneiro, um madridador, um fundador, ganhava mais do que médico. Ganhava mais do que muitas profissões. Então, eu quero começar a minha fala dizendo para vocês, a qualificação de vocês é o bem maior que vocês estão garantindo para vocês. E pode ficar certo, é o orgulho maior que vocês estão dando para o pai e para a mãe de vocês. Pode ficar certo que nada, nada dá mais orgulho a um pai e a uma mãe do que perceber que o seu filho está aprendendo novos conhecimentos, aprendendo novas coisas e se qualificando para poder vencer na vida. Eu vinha no carro para cá, eu, o Tião e o ex-ministro, o Valfrido. Eu perguntava ao Valfrido, se eu tivesse que falar sobre inovação, o que você falaria? Qual é a grande novidade da inovação? Ele falou, eu disse para o pessoal que inovação é apenas a gente transformar o nosso conhecimento em um produto, em alguma coisa que melhore a vida das pessoas. Se isso é verdade, nós temos que pensar que este país, por muitas e muitas razões que não dependem, não dependem de mim, talvez nem de vocês, esse país trabalhou quase que para ser atrasado, quase que para não investir em inovação, eu lembro, e quero que vocês saibam, o número que o nosso secretário disse aqui. Ou seja, se em 93 anos, se em 93 anos, os que governaram esse país, sabe, construíram 140 escolas técnicas em 93 anos, nesses 12 anos, 8 de Lula e 4 da Dilma, nós já fizemos 562 atitudes. Ou seja, quase 5 vezes mais em apenas 12 anos. ou seja, se nós pudermos fazer isso, por que que não foi feito antes no Brasil? Por que que as pessoas não se preocuparam, há 20, 30, 40 anos atrás, em fazer da educação a única possibilidade desse país dar um salto de qualidade, virar mais competitivo, ter mais produtividade e ganhar na disputa tecnológica com outros países? Como é que se explica, Rosana, nesse país, exatamente eu, que não tenho diploma universitário, passar para a história como presidente que mais fiz universidade na história desse país? Eu não sei que eu falo isso com orgulho. Eu não sei que eu falo isso com orgulho, porque, na verdade, eu só fiz porque tinha vocês me ajudando a fazer. E os reitores sabem que, durante o meu mandato, todo ano, eu me reunia com todos os reitores, dos IFETs e das universidades. E me reunia por uma coisa simples. Eu não sabia das coisas. E quando a gente não sabe, a gente tem que ter humildade e perguntar. A gente tem que ter humildade e ouvir. E muitas das coisas que nós fizemos nesse país foram construídas a partir das reuniões que nós fazíamos. Das discussões que nós fazíamos. E eu fico pensando por que que as pessoas que vieram antes não fizeram? Nós tivemos quantos reitores e universidades importantes ministérios, ministros de comunicação? Quantos e quantos? De quantos e quantos? Nós tivemos quanta gente muito letrada governando esse país? Vocês percebem que não é apenas um problema do cara ter ou não diploma, é um problema do cara ter ou não disposição de fazer. Então, inovação neste país é a gente poder permitir que um índio como esse que nós vimos aqui possa frequentar uma escola técnica ou até a universidade. É você permitir que os negros neste país que foram durante 300 anos de escravidade possam fazer universidade. é você permitir que os filhos das pessoas mais humildes possam fazer universidade. Porque é exatamente no banco da escola, seja do ensino fundamental, da escola técnica ou da universidade, que a gente garante igualdade de oportunidade para as pessoas. se a gente garantir igualdade de oportunidades, a gente vai permitir que todos possam crescer. E aí a gente vai perceber que a inteligência não está ligada à origem social das pessoas. Está ligada apenas à oportunidade das pessoas assistirem os mesmos ensinamentos. Porque nesse país a gente sabia antecipadamente dependendo do lugar que uma criança nascesse, se ele ia fazer universidade ou não. A gente sabia. A gente sabia quem é que ia desistir da escola antes de terminar o ensino fundamental ou no máximo fazer o segundo grau e quem ia fazer pós-graduação em Harvard. Isso começou a acabar. Quando a Dilma criou Ciência Sem Fronteira é para permitir que as pessoas mais humildes tenham o direito de fazer um curso de pós-graduação na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha. Porque todo mundo não pode fazer. Eu acho que essa foi a grande inovação que nós conseguimos imprimir ao país nesse tempo. A inovação de mostrar é possível. todo mundo pode. E cabe ao Estado garantir a oportunidade. Como nós garantimos com o Reúne. Rosana, você tem dimensão do que foi criar o Reúne nesse país? O Reúne era a seguinte inovação. A gente queria sair de 12 alunos por professor para 18 em média. Era, na verdade, a cópia do modelo francês era colocar 18 alunos por professor em média. Vocês sabem quantas reitorias foram quebradas? Porque uma parte da elite que estava na universidade achava que a gente colocar 18 alunos a gente ia banalizar a qualidade da aula. Quer ter muita gente dentro da sala de aula. Banalizar não é colocar 18. Banalizar é colocar milhões fora da universidade. Isso era banalizar e que ninguém queria perceber ou não queria ver. Aí nós fizemos o Reúne e depois de muita briga nós conseguimos aprovar o Reúne. No primeiro ano nós já saímos de 113 mil alunos por ano que entravam na universidade para 227 mil. Ou seja, praticamente nós dobramos o número de matrícula na universidade. Aí depois nós tivemos a felicidade de pensar o ProUni. Vocês se lembram do ProUni? O ProUni foi a invenção eu digo que foi da mulher do Haddad. Sabe? Ele não disse que não foi acho que ele não tem coragem de dizer que não foi mas de qualquer forma o Reúne foi uma invenção extraordinária. As universidades particulares tinham uma dívida com o governo federal. Naquela ocasião a gente resolveu trocar uma parte da dívida da dívida por bolsa de estudo. Já chegamos a um milhão e meio de alunos dos quais 40% há subdescendentes e todos quase meninos da periferia desse país de escolas públicas que não podiam entrar. Aí apareceu mais um problema na opção de financiar os estudantes porque o estudante às vezes não consegue entrar na universidade pública ele tem que ir em uma particular. Ao Estado não tem que saber se a universidade é pública porque foi construída pelo Estado ou se ela é pública porque o Estado paga para o aluno estudar. E qual era a diferença? Nós não criamos os fiéis. Nós não criamos os fiéis. A inovação que nós fizemos foi garantir que o Estado seja o garantidor do aluno que pega o crédito. Porque o aluno que se forma numa escola técnica e vai fazer vestibular numa escola e passa numa universidade particular ele vai deixar de estudar quando apresentar a mensalidade para ele. E o que nós garantimos? Olha, você vai estudar e o Estado vai lhe garantir. Durante todo o período que você estudar você não vai pagar nada. E quando você se formar você só vai pagar o Estado sabe depois que você o dobro do tempo que você estudou. e se você estudou vai ser professor numa escola pública ou vai ser médico você não paga a taxa. Acho que não tem lugar nenhum do mundo que tenha adotado esse tipo de financiamento. Obviamente que a procura foi extraordinária. Foi extraordinária a ponto do ano passado ter que dar uma parada porque dentre tantas coisas boas que aconteceram no Brasil teve gente que estava fazendo faculdade só por conta do FIES. E aí é preciso dar uma parada estancar para a gente poder responsabilizar um pouco mais quem vai fazer a universidade mas sobretudo a gente responsabilizar a seriedade do controle do governo. Vocês estão lembrados quando nós tomamos a decisão de fazer investimento em ciência e tecnologia. Pela primeira vez neste país a gente fez um programa de investimento de 20 bilhões de reais em ciência e tecnologia envolvendo praticamente 20 ministérios envolvendo algumas empresas importantes como a Petrobras e criamos um conselho gestor desse dinheiro. Não sei se alguém participou mas em 2010 no final do mandato nós fizemos com toda a comunidade científica. Vocês já viram o governo ser aplaudido na SBPC? Pois bem nós fomos. E chegou na última reunião com a comunidade científica nós conseguimos utilizar os 20 bilhões inteiros porque era a comunidade científica que administrava o dinheiro. E é por isso que o Brasil deu um salto de qualidade na questão das redes e tecnologias. E por que nós estamos apostando e todo mundo agora fala na inovação 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 e no final. a gente tiver é a criatividade que as nossas meninas e nossos meninos tiverem. Uma vez fui na China cheguei na China a quantidade de patentes era uma coisa alucinante e eu descobri que todas as pessoas que fazem uma pesquisa tentavam transformar essa pesquisa num produto fazendo associação com empresários com pequenos com grandes e aqui no Brasil nós tínhamos muita gente muitos pesquisadores e cientistas importantes que faziam suas pesquisas e guardavam numa gaveta porque não queria transformar a pesquisa num produto e nós estamos tentando ainda não vencendo toda essa barreira nós estamos tentando vencer para transformar sabe a criatividade das pessoas o conhecimento das pessoas num produto que possa melhorar a vida das pessoas que possa melhorar sabe a capacidade produtiva do país que possa melhorar a capacidade competitiva do país e isso somente com muito investimento em educação e vocês sabem para vocês vizerem na vida vocês não podem terminar o curso e desistir da escola a inovação significa a gente inovar também no comportamento da gente a gente precisa a cada ano tentar aprender uma coisa nova a cada ano tentar fazer um curso novo aprender alguma coisa que a gente ainda não sabe e tentar sempre transformar essa coisa num produto que possa melhorar a vida do povo da tua comunidade da tua cidade do teu estado e do teu país e por que não dizer a tua própria qualidade de vida se todos nós estivermos convencidos disso nós iremos fazer esse país dar o saldo que nos dá eu acho eu acho que nós já avançamos razoavelmente mas a dívida nossa é tão grande que por mais que a gente faça a gente ainda fica devendo quando eu falei em 18 universidades eu não falei em 172 campos avançados ou seja pelo interior desse país para mudar a cultura de que é o pobre que tem que sair da cidade pequena para vir o cidadão tem que sair Tarauacá e tem que vir a Rio Branco para fazer uma escola tecanaca não é uma escola teca que tem que ir até Tarauacá ou outras cidades é fazer com que a universidade chegue perto das pessoas então eu penso que nós vamos continuar tendo que fazer um pouco mais do que nós estamos fazendo eu não sei se vocês estão em dificuldade agora na escola técnica se o dinheiro está pouco ou se não está mas eu acho que quando a gente está em crise é hora da gente pensar é hora da gente ser mais criativo é hora da gente inventar coisas que a gente ainda não fez esse dia eu estava discutindo com um grupo dos companheiros sobre a chamada crise econômica sabe no mundo eu dizia o que é engraçado é que tem uma crise econômica e as pessoas se comportam como sempre se comportam em crise fazer corte fazer corte se você faz corte cai a tua arrecadação se você faz mais corte cai mais arrecadação ou seja quando é que a gente vai encher o pau da outra vez então é preciso que a gente utilize a crise para a gente pensar novas formas de fazer as coisas nesse país de tentar esmiuçar aprofundar sabe todo o potencial que esse país tem esse país é o primeiro em muitas coisas eu tenho certeza que a maioria não sabe esse país é o primeiro exportador de suco de lareja o primeiro exportador de carne de boi o segundo exportador de carne de frango o primeiro exportador disso o primeiro exportador daquilo o terceiro de avião o quarto de carro esse país é muito grande esse país tem um potencial extraordinário mas quando você liga a televisão parece que esse país está sempre se arrastando parece que está tudo um desgaste eu tem dia que levanto tem dia que eu levanto eu levanto cinco e meia para ir andar liga a televisão você sabe que tem horas que dá vontade de eu correr para debaixo do cobertor e ficar três dias dormindo porque parece que tudo está errado nesse país parece que tudo está errado e não pode estar errado eu acabei de vir ao Acre de a Basileia inaugurar uma das falcas de sinicultura mais moderna desse país antigamente a gente pensava que para exportar para a China era preciso ir para São Paulo não neste país quem quiser exportar para a China agora vai ter que vir no Acre porque o Acre estava perto do Pacífico e o Acre pode fazer muitas coisas ora isso é porque nós temos um governador que está fazendo inovação de comportamento ou seja o Acre não vai deixar de ser um Estado que adora o extrativismo que vai fortalecer o extrativismo que vai fortalecer as comunidades extrativistas mas essa juventude que está se formando eles querem outro tipo de emprego eles querem outro tipo de emprego outro tipo de salário e eles querem morar aqui no centro de Rio Branco perto do cinema perto do teatro perto da praça perto do cheio da onde perto do shopping ou seja a sociedade mudou e nós temos que acompanhar a evolução dessa sociedade por isso queridos companheiros e companheiras professores e estudantes este país ele será da qualidade e do tamanho que vocês quiserem que ele seja se vocês quiserem que esse país seja pequeno esse país será pequeno mas se vocês quiserem que esse país cresça esse país pode crescer e quem está falando com vocês é uma pessoa que tem experiência na carne na carne eu lembro que quando eu fui candidato a presidente as pessoas diziam esse pobre coitado não vai conseguir governar esse país imagina nordestino sem analfabeto só tem um diploma de torneio mecânico e um diploma de quarto ano primário ele vai querer governar esse país não fala inglês não fala francês não fala espanhol não fala nem português quase esse cara vai querer governar esse país e eu tinha a seguinte convicção é por isso que quando eu ganhei as eleições a primeira viagem que eu fiz foi colocar os ministros dentro do avião e levar para conhecer os lugares mais pobres desse país eu queria que Palocci que Meirelles que Dito Mancha que todo mundo lá de São Paulo de Rio de Janeiro sabe eu queria que eles conhecessem a cara do Brasil eu queria que ele visse que o Brasil não é apenas os lobistas que vão à Brasília todo dia não é apenas os deputados que vão reivindicar todo dia eu queria que ele visse o povo desse país a cara aqueles com dente e aqueles sem dente eu queria que ele visse aquela quantidade de mães solteiras no Nordeste menina de 15, 16, 17 anos já com dois ou três filhos é para essa gente que nós temos que governar é inovar o jeito de governar esse país esse país não poderia continuar sendo governado para 35% da população brasileira era a mesma coisa você já sabia quem podia viajar de avião já sabia quem podia tirar a série o restante era uma desgraceira hoje não hoje quando você vê as pessoas reclamar nossa os aeroportos parecem uma rodoviária não é assim parece nossa esse Lula é uma desgraça o povo está comprando carro não é possível e qualquer um agora pode ter celular iPhone iPad iPod a empresa da conta todo mundo pode fazer Intel ou seja todo mundo pode ir no choque agora essa foi a grande inovação e a grande revolução que aconteceu nesse país e eu sou a prova de que isso é possível fazer gente eu vou te contar o que é inovação eu fui convidado para uma reunião do G8 em Evian eu chego na duas coisas que me aconteceram naquela reunião primeiro eu chego em Evian aquilo tudo cercado de arame farpado porque devem eu fico imaginando se os caras fizeram coisa boa porque tanto medo você não imagina quanto soldado e quanto arame farpado era a reunião dos oito países mais ricos do mundo e o Lulinha estava chegando lá de penetra de sabe aquela música do Zé Capagladinho penetra eu ia chegando assim eu cheguei lá tinha uma sala eu sentei fui lá comprometei todo mundo sabe e sentei no lugar sentou o Celso Amorim eu e o Kofi Annan vem sentou perto de nós passou dez minutos chegou o Bush quando o Bush chegou parecia que tinha chegado o Jesus Cristo todo mundo pulou e levantou eu fiquei sentado eu falei Celso nós não vamos levantar vamos ficar sentado porque ninguém levantou quando eu cheguei porque ninguém levantou e foi e foi interessante porque o Bush cumprimentou todo mundo e foi lá cumprimentar a gente eu já sabia que eu tinha aprendido isso no sindicato ninguém respeita quem não se respeita a primeira condição para você se respeitar para você ter respeitado é você ter respeitado a outra coisa foi quando eu entrei a reunião o INDEP não poderia entrar junto e eu estava lá vendo Tony Blair vendo Coezume do Japão vendo Bush vendo o rei da Alaba Saudita e estava vendo aquele figurão todo que eu via na televisão e eu falei como é que eu vou entrar aí? como é que eu vou entrar aí? o que é que eu vou falar se eu não entendo nada do que ele fala e ele não entende nada do que eu falo e comecei a brigar para levar o intérprete junto e não puder levar o intérprete junto me falaram assim você entra você entra você vai direto você entra na tua mesa bota aquele aquele negócio do ouvinte para ouvir sabe e aí você vai conversar normalmente não vai nem sentir falta de intérprete e é verdade sabe o que é que me deu? e eu queria dizer isso para a juventude sabe qual foi o orgulho que eu tive? que vocês devem ter tudo o que vocês forem fazer na vida vocês tem que acreditar em vocês acreditar acreditar o que é que me deu força nessa reunião? eu fiquei olhando assim eu falei peraí nenhum aqui nunca trabalhou numa fábrica nenhum aqui nunca ficou desempregado nenhum aqui nunca viveu um encheito com um metro e meio de água dentro da sua casa nenhum aqui já levantou de manhã tomando café numa cuia café preto com farinha de manhoca porque eu fui conhecer pão com sete anos de idade eu falei pô sabe uma coisa eu posso não entender ele mas eles vão entender porque eu vou dizer aqui aquilo que eu sei que acontece com o povo desse país em qualquer país do mundo é daí parecia que eu até aprendi a falar inglês sabe parecia porque eu estava com muito orgulho defendendo aquilo que eu acreditava que eu acho que é o que vocês tem que fazer eu quando vejo um jovem desanimar eu fico assim meio meio nervoso porque eu já tive a idade de vocês vocês não tiveram a minha ainda então eu tenho essa vantagem é que eu já passei pelo que vocês estão passando e eu não posso admitir que um jovem fique desanimado não, não não é possível eu que já estou com setenta já posso começar a ficar desanimado porque a Caetana está ali eu até tomei uma decisão agora esperta viu Rosana tomei uma decisão correta eu não vou mais em velório eu não vou mais no hospital visitar gente doente porque a morte está ali sabe então agora tomei a decisão o seguinte só vou em creche em pensário ali é só energia é só coisa a noite então o que eu quero é que vocês não desanimem pelo amor de Deus desse país esse país pode muito se eu cheguei da onde cheguei e virei o que eu virei imagina o que vocês podem fazer nesse país e sobretudo nesse momento que a gente está vivendo dificuldade não é hora da gente desanimar ah mas tem muita denúncia de corrupção na televisão sabe qual é a inovação que você tem que fazer sabe qual é a inovação que você tem que fazer para combater a corrupção é vocês entrarem na política ah o Tião não vale mais nada o Lula não vale mais nada o Jorge Vila não vale mais nada a Tima não vale mais nada não sei quem ninguém ninguém vale mais nada aí você que é um cara bom um cara maravilhoso está dentro de você se olha no espelho e fala boa eu sou o cara que eu queria que ele fosse e assuma porque tem hora que a gente tem momentos de ignorância eu em 78 quando eu comecei a ficar famoso eu fiz as primeiras greves no ABC e eu dizia assim eu dizia eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política aquilo era o máximo a empresa dava manchete esse é um operário puro ele não quer o poder ele é puro ele não gosta de política acontece que depois da terceira greve eu descobri que não tinha saída para a classe trabalhadora fora da política e aí resolvi entrar na política aí deixei de ser unanimidade então eu queria dizer para vocês que o momento que nós estamos vivendo que vocês precisam se esforçar que vocês já apresentaram 1.200 projetos de inovação para esse encontro aqui é que vocês são a única coisa que pode fazer acontecer aquilo que vocês querem que aconteça no país é levantar todo dia acreditando que vocês podem fazer alguma coisa nova eu aprendi com a mulher analfabeta não desanimar não há não há se você desanimar se perder o jogo sabe se tiver difícil na segunda na terça vai dar se na terça tiver difícil acredite na quarta um dia as coisas acontecem é que você precisa batalhar 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 e sobretudo estudar gente não existe muita opção para nenhuma nação do mundo fora da educação não existe eu sei que vocês querem namorar e muito bem não querem ir para a escola e estou cansado mas eu aprendi uma lição sabe aquela daiane aquela nossa ginasta olímpica eu conheci ela quando eu era presidente ninguém ganha uma medalha se não tiver dedicação total ninguém ganha uma medalha de ouro por sorte as pessoas que ganham uma medalha ralam oito horas por dia durante sete dias da semana não tem tempo para namorar você pega na mão de uma moça daquela parece um abacaxi tem tanto rolar naquele negócio só falando vocês não tem nem que ficar com o cara na mão é só escrever no computador é só olhar viajar na internet ou seja muito mais fácil mas vocês percebem que esse velhinho de setenta anos está jogando nas costas de vocês a responsabilidade de vocês fazerem aquilo que nós não conseguimos fazer na verdade o que eu estou querendo cobrar de vocês é isso é que vocês tem a obrigação de fazer aquilo que a nossa geração não conseguiu fazer e daqui a quarenta anos vai aparecer outras pessoas querendo cobrar dos jovens para fazer o que eles também não conseguiram fazer o que é importante é que vocês estão tendo uma chance que outros não tiveram eu já estou convidado para me inaugurar a escola técnica que é de Tarauacá eu conheço Tarauacá e só o fato de lá ter uma escola técnica mostra como uma extensão universitária em Quari eu cheguei em Quari meu filho lá no Amazonas e eu encontro um professor da USP que estava indo dar aula em Quari a trezentos quilômetros de Manaus ora por que eu vou desanimar desse país por que eu vou desacreditar desse país quando eu vejo o filho de um faxineiro de cemitério estudando diplomacia quando eu vejo a filha de uma empregada doméstica fazendo medicina quando eu vejo sabe uma pessoa humilde fazendo jornalismo quando eu vejo um filho de servinte de pedreiro sendo engenheiro quando eu vejo a cara de vocês fazendo curso técnico por que eu vou desanimar desse país por isso querida Rosana e queridos companheiros meu discursinho eu nem li esqueci essa foi a inovação que eu queria trazer pra vocês eu queria terminar tendo pra vocês o seguinte eu sei o que nós fizemos nesses 12 anos e sei o que os outros não fizeram durante o século XX e eu acho que daqui pra frente a gente vai ter que fazer muito mais não pensem que eu acho ruim quando vocês cobram eu durante oito anos de mandato eu fiz reunião com todos os reitores nós fizemos setenta e quatro conferências nacionais setenta e quatro conferências nacionais que era precedida de conferência municipal conferência estadual e conferência nacional sabe sobre todos os assuntos para que a gente pudesse inovar no jeito de governar este país porque não é porque você foi eleito que você sabe de tudo ninguém sabe de tudo sabe você foi eleito pra você ouvir conversar com a sociedade e conseguir fazer aquilo que é a média de pensamento da sociedade e eu sou testemunha aqui Rosana pra você e pra esses estudantes eu não conseguiria fazer e a Dilma também não conseguiria fazer a quantidade de escolas técnicas que nós fizemos se a gente não tivesse a compreensão de vocês e o apoio de vocês a gente não conseguiria se a gente não tivesse a convicção de que no século 21 nós temos que recuperar tudo aquilo que nós não ganhamos no século 20 hoje eu fico me perguntando quanto é que esse país deixou de ganhar por não ter alfabetizado esse país no tempo certo quando a gente falar porque vai gastar muito vamos perguntar quanto custou não fazer as coisas na hora certa nesse país quanto custou não investir em ciência e tecnologia quanto custou ao país não investir no ensino fundamental quanto custou não investir na escola técnica quanto custou não fazer as coisas que nós já sabíamos fazer gente eu descobri que esse país que na década de 70 tinha engenheiro naval não tinha mais em 2010 eu descobri que esse país que no começo do século passado tinha engenheiro ferroviário já não tinha mais agora esse país foi deixando de formar sabe gente especialista em coisas que produz o crescimento desse país então companheiros do Acre companheiros do Amazônia de Pernambuco da Paraíba do Norte do Piauí pelo amor de Deus gente esse país é a cara de vocês mas a cara boa sabe aquela cara boa no melhor momento de vocês não aquela cara azeda quando ele levanta de manhã com a rafa de tudo porque tem dia que a gente acorda tão azedo que se espremer dá limonada esse dia não vale esse dia eu estava reunião com os jovens lá no sindicato de metalúrgica eu dizia assim para os jovens vamos fazer uma coisa entre nós ao invés de vocês levantarem de manhã e já ligarem o tal do iPhone de vocês e já ficar vendo notícia ruim antes de ver qualquer notícia ruim passe duas notícias boas para alguém duas três porque gente tem dia que eu levanto de manhã sabe primeiro um carro matou não sei quanto um caminhão atropelou não sei quanto um motoqueiro morreu não sei aonde um assaltante foi no que aonde um lava jato foi não sei para onde puta vida será que não nasceu uma criação normal nesse país será que uma galinha não colocou um pintinho que saiu o piu-piu alegre da vida será que o Tio Viana não trouxe mais um empreendimento para o Acre será sabe então essas coisas que eu acho que vocês tem que ajudar a construir e aos professores muito carinho com os alunos porque essa meninada vai aprender mais se eles perceberem que além de cuidar da aula vocês estão ajudando cuidar da alma cuidar da vida deles a cuidar e essa e essa é outra inovação que a gente vai fazer no país foi aprovado o ano passado o plano nacional da educação ele tem 24 metas a ser cumprida até 2024 esse plano nacional da educação é a revolução da educação que todo mundo quer fazer e para a gente fazer a revolução da educação é preciso a gente inovar no papel da escola nós vamos parar de vereador e deputado indicado diretor de escola diretor de escola tem que ser indicado pela comunidade que é responsável pela escola tem que ter independência os pais e as mães que moram numa comunidade tem que saber a escola que seu filho estuda tem que saber como é que é o banheiro como é que é a comida como é a qualidade da aula porque se a gente não tiver essa preocupação a gente nunca vai fazer uma revolução na escola e não é falta de dinheiro porque aqui em Rio Branco certamente o Tião sabe que tem no mesmo bairro uma escola que dá uma aula extraordinária e outra que não dá aqui no Brasil eu conheço cidades pobres que tem escola de belíssima qualidade e outras mais ricas que não tem agora eu fui visitar Cocal dos Alves no Piauí uma cidade de 6 mil habitantes tem 130 medalhas das Olimpíadas da Matemática você chega em São Paulo o óculos vai fazer Olimpíadas e está fechando fechando escola no país que nós vamos abrir escola então eu acho que eu estou entendendo isso porque eu estou assumindo um papel de querer me meter com a Luís e o Mercadante me meter com o Dilma e fazer uma cruzada pelo país com relação ao Banco Nacional de Educação que é um papel de todos eu aprendi nessas visitas minhas que quando a criança vai para a escola por prazer quando o professor além de querer ensinar matérias básicas está preocupado com a vida dele como é que ele está vivendo qual é a relação dele com a família qual é a relação com a comunidade que ele começa a sentir confiança sabe nos professores ele vai para a escola com muito mais prazer ele vai para a escola com vontade de aprender então eu queria também fazer um chamamento a vocês tá jovens do nosso querido Brasil sabe é é é é um patrão de todos nós não espero que o prefeito que o governador sabe que o presidente faça tem obrigação de fazer mas vamos fazer a nossa parte vamos fazer que pode ser protestar que pode ser brigar que pode ser reivindicar qualquer coisa a única coisa que não pode é ficar parado a única coisa que não pode é ficar quieto é conformado com aquilo que a gente tem por isso queridos companheiros e companheiras eu peço desculpa por ter falado muito mas olha uma provocação para a juventude que eu estou fazendo todo dia todo dia isso é provocação pura sabe é o seguinte vocês tem que ter em conta o papel que vocês têm daqui pra frente sobretudo na política eu vou terminar com a seguinte frase sabe qual é a desgraça de quem não gosta de política a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta e se quem gosta é sempre as pessoas inadequadas vocês não tem outra decisão quando vocês veem a televisão os jornais negando a política não existe exemplo na humanidade em que a negação da política trouxe alguma coisa melhor do que a gente tinha não existe nós agora acabamos de ver uma coisa maravilhosa a primavera árabe serviram milhões de jovens na rua para derrubar o Mubarak o Mubarak era um grande ditador há 30 anos no Egito pois bem derrubaram o Mubarak derrubaram um ditador e hoje nós temos três ditadores porque três generais assumiram o Egito e não proíbe sequer manifestação então não tem saída fora da política então eu queria queria pedir pra vocês sabe não é o Lula que vai resolver não é o Tião descubra o político tem dentro de você descubra certamente você é mais político do que você pensa que é certamente então companheiros e companheiras eu queria terminar de dentro de vocês que foi muito prazeroso ter essa conversa com vocês e não permitam se contentar com 562 escolas técnicas não se permitam não se permitam se contentar apenas com a quantidade das universidades federais que nós temos é preciso mais é preciso mais e cada vez mais e nós governantes temos que aprender que quanto mais conhecimento vocês tiveram mais vontade de ter coisas novas vocês vão ter que ter essa é a história da humanidade e é assim que vocês vão conseguir vencer um grande abraço parabéns e vamos continuar porque o Brasil não pode parar um abraço obrigado obrigado Obrigada.